Ele chegou na sinagoga e estava em um processo. Nesse processo, viu o Nosso Senhor e disse, Viestes destruir o nosso reino? Nosso Senhor Jesus Cristo disse, Cala-te! Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, você sabia que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem um caráter fundamentalmente exorcístico. Quer dizer, quem tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem algo de proteção exorcista. Eu vou tentar mostrar isso a partir de cartas de Santa Margarida sobre a devoção e também o livro de um sacerdote que estudou os efeitos do demônio, as táticas do demônio na história da igreja e nas almas. Meu nome é Atílio Faoro, da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus. Eu lhe peço, pois, que você me acompanhe neste vídeo, porque realmente é uma coisa pouco conhecida. Infelizmente, tudo que diz respeito ao demônio, foi abandonado, eu digo abandonado, já faz pelo menos 60 anos, pouco antes ou depois do Conselho Vaticano II. O demônio foi esquecido, deixado de lado e durante muitos e muitos anos a ação do demônio foi esquecida. Essa, aliás, é a tática principal do demônio, fazer-se esquecido. O demônio quer ser esquecido, ele não quer ser acusado. Então, nós vamos fazer aqui neste vídeo o contrário. Nós vamos acusar o papel do demônio e mostrar que ele, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, é um derrotado. O demônio, diante da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, é um derrotado. Então, eu peço que você me acompanhe. Neste vídeo, você está convidado também a difundir este vídeo, não é só para você. Este vídeo tem que ser conhecido. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem que ser conhecida. E nesses aspectos também, do poder de vencer o demônio que tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É o tema do vídeo. Um sacerdote que se chama Florentino Alcânes, um jesuíta, que eu estou estudando essas cartas, ele diz que, na carta 102, Santa Margarida Maria, falando da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela diz que esta devoção é o último esforço do amor do Senhor para com os pecadores, com o objeto de levar a penitência e dar-lhes abundantes graças, santificantes e obter a sua salvação. Aqui está a ideia de que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus veio para os pecadores. É curiosa essa primeira relação. É uma coisa errada pensar que o nosso Senhor deu essa devoção do Sagrado Coração de Jesus apenas para os que são santos. Não! Mentira! A devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi especialmente concebida para os pecadores. Então, eu não vou dizer assim, se você é pecador, todos nós somos pecadores. A santidade é muito difícil. Então, nós todos, isso está na Escritura, os santos pecam sete vezes por dia. Então, a santidade, ou nós nos unimos a Deus, ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, ou nós pecamos. Então, ela diz isto aqui, é o esforço para levar a penitência e a salvação às almas. Agora vem a parte importante. para afastar grande número de almas da perdição, arruinando o império de Satanás, a fim de colocar elas com sua graça santificante nos caminhos da salvação eterna. Esta frase aqui, é que eu vou tratar. Arruinando o império de Satanás. Quer dizer, aqui tem algo importantíssimo, porque Nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou explicar mais detalhadamente para frente, Ele tem como missão arruinar o império de Satanás. E isto está muito claro nesta passagem. Ele virá salvar almas da perdição, eu repito, arruinando o império de Satanás. Isto está numa carta de Santa Margarida Maria. mas não só nesta carta. Há uma outra carta, esta que eu li é 102, há uma outra carta de Santa Margarida, que é a carta 131, 131, as cartas dela são numeradas, em que ela diz o seguinte, que Nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu, fez a devoção, etc, etc. E a certa altura, ela diz assim, que Nosso Senhor falou, eu reinarei apesar dos meus inimigos e todos aqueles que se opuserem a esta devoção. Então é curioso, Nosso Senhor Jesus Cristo afirma nas aparições a Santa Margarida, isto está relatado na carta 131, eu reinarei apesar dos meus inimigos. Quem são os inimigos? Satanás. a escritura nos diz, inimigos Nosso Senhor Jesus Cristo, tem na cabeça Satanás, mas ela diz o seguinte, não é só os meus inimigos, Satanás e os sequazes, como se diz na linguagem católica, mas também aqueles que se opuserem. Então existem duas correntes de opositores, duas, um que é forte, que é inimiga, são aqueles inimigos, e os segundos são aqueles que fazem tudo para que o reino do Sagrado Coração de Jesus não se realize. Então, essa frase aqui está muito curiosa e vai interpretando bem como existem aqueles que também fazem tudo para apagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, para não falar da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, para não explicar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é a devoção destinada por nosso Jesus Cristo para estes tempos. Isso também está nas cartas. É preciso, então, eu vou tratar deste ponto. Nesta carta 132, existe essa frase, o império de Satanás será arruinado. e eu quero dizer, explicar assim, o que se pode pensar quando a gente diz que o império de Satanás será arruinado? Ora, estudando as táticas do demônio, que eu acabo de adquirir este livro, estou lendo este livro, é este aqui, do padre João Batista Golfier, é um sacerdote francês da Abadia de La Grasse, La Grasse, ele diz o seguinte, que o sagrado, o nosso Senhor Jesus Cristo tem como missão, vejam o que ele diz, a missão do nosso Senhor Jesus Cristo é caçar e destruir, arruinar o demônio. Então, a devoção ao sagrado coração de Jesus é a devoção que vai arruinar o império de Satanás. Isso faz parte do ensinamento de São Tomás e dos santos da igreja que ensinam que a primeira missão do nosso Senhor Jesus Cristo foi de aniquilar o pecado e a influência de Satanás. Quem diz isso? o próprio Papa João Paulo II. Tem muitos papas de São Paulo. Estou citando aqui João Paulo II. Depois, São Paulo diz assim, não, a carta aos hebreus, antes de São Paulo, a carta aos hebreus foram escritas, foram escritas as cartas, chamadas cartas aos hebreus, foram escritas pelos discípulos de São Paulo e fazem parte dos livros sagrados. Jesus Cristo veio reduzir a impotência pela sua morte e pelo seu poder da morte, quer dizer, o diabo, quer dizer, a missão do nosso Jesus Cristo foi exatamente esmagar o diabo. São Paulo, no ato dos apóstolos, diz claramente, Jesus passou a vida fazendo o bem e curando todos aqueles que haviam caído sobre o poder do demônio. Então, aqui, esta ideia está muito clara. Existe uma 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 historiadora uma que escreveu sobre o demônio e sobre os as possessões na igreja e que ela diz o seguinte, a luta chama-se Florence Chave Mair. A luta de Cristo contra os demônios é a principal de suas ações. A vida terrestre de Jesus Cristo é um conjunto de milagres podendo mesmo se resumir em um longo exorcismo. Aqui está uma ideia interessante. A resistência às tentações, às curas de todos os males e as enfermidades, e possessões mostram que todas as ações de liberação do mundo é da presença diabólica. Quer dizer, nosso Jesus Cristo passou a vida fazendo o bem e livrando do demônio, como diz São Paulo. Ela está repetindo aqui. Os evangelhos nos oferecem uma lista impressionante de representações de possessão na cultura ocidental. Bom, aqui ela vai para o lado da cultura. Eu não estou centralizado nesse aspecto. O que acontece? Acontece que a vida de nosso Jesus Cristo no evangelho é cheia de exorcismos. A gente vê que nosso Jesus Cristo é, a vida dele é um vasto exorcismo. E isso é o que diz São Paulo, que diz o padre, repetindo aqui, o padre João Batista Golfier. E ele diz, pegando a primeira aparição do nosso Jesus Cristo, a primeira relato nos evangelhos do nosso Jesus Cristo, eu não sei se vocês lembram disso, conhecem isto, é daquele possesso que estava na porta da sinagoga. Nosso Jesus Cristo foi a primeira vez que ele foi à sinagoga, ele chegou na sinagoga e estava um possesso na porta, imagine que era isso, e esse possesso viu o nosso Senhor e disse, aqui viestes, viestes destruir o meu reino, o nosso reino, viestes nos perturbar, ele, possesso, reconheceu nosso Jesus Cristo, os judeus não o reconheceram, mas o possesso reconheceu, nosso Senhor Jesus Cristo disse, cala-te e sai deste homem, aí o demônio saiu deste homem, o primeiro ato relatado nos evangelhos da presença do nosso Jesus Cristo foi um exorcismo, então eu volto a esse ponto, a devoção ao sagrado coração de Jesus por essas cartas de Santa Margarida Maria, é um modo de arruinar a presença de Satanás, esse ponto nós deveríamos ter muito presente, você ajudando, você você se aproximando do sagrado coração de Jesus, você está ajudando a vinda do império de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra, do que se chama nos padres e estudiosos do reino social de Jesus Cristo, que reina nas almas, reina nas famílias, reina nos estados, reina nas nações, isso é o grande objetivo da devoção ao sagrado coração de Jesus, junto com isto, a destruição do império de Satanás, que é a missão principal do nosso Jesus Cristo veio à terra, e essa missão do nosso Jesus Cristo não parou na vinda do nosso Jesus Cristo, ele deixou a igreja, a igreja católica, que apesar da crise que está, ela continua tendo o poder e a proteção do nosso Senhor pelos sacramentos, pela penitência, pela confissão, você pode voltar ao estado de graça, voltar e pode receber nosso Jesus Cristo, o que é isso? Nós esquecemos tudo, infelizmente, nessa época de eclipse, como dizia há poucos dias um bispo, de eclipse da igreja católica, a gente esquece as coisas mais maravilhosas da igreja católica, então a comunhão, a comunhão pode haver uma coisa mais maravilhosa do que termos nosso Senhor Jesus Cristo presente em corpo, alma e divindade em nosso corpo por alguns momentos, no evangelho está escrito, aliás, se conta que nosso Senhor estava passando e uma senhora que estava doente, uma mulher doente, ela tocou a fímbria do manto de nosso Senhor como pedindo a cura e nosso Senhor Jesus Cristo disse ai alguém me tocou e voltou e disse para ela por que me tocaste ai ela diz ai eu gostaria de ser curada etc nosso Senhor diz vai que tua fé te curou tocar 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 fímbria do manto de nosso Jesus Cristo a gente diz nossa que coisa maravilhosa se eu pudesse ver nosso Senhor Jesus Cristo passar diante de mim e tocar a fímbria do manto dele meu Deus nós podemos comungar você pode comungar você pode confessar-se e obter perdão de todos os seus pecados e entrar e estar de graça você pode aproximar-se do sagrado coração de Jesus e do marculado coração de Maria por isso eu lhe convido participe dessa campanha dê seu like distribui esse vídeo faça com que a devoção ao sagrado coração de Jesus seja conhecida e entre em todos os lares brasileiros muito obrigado por acompanhar esse vídeo até próxima ocasião se Deus quiser tchau Amém.